Oi gente, vim com mais um vídeo de maquiagem pra vocês. Eu sei que tem muito vídeo, mas é mais pra completar mesmo. E hoje eu vou ensinar a vocês como eu preencho minhas sobrancelhas. E eu começo por um primer. Vou estar usando dois primers pra mostrar pra vocês. Um da Ruby Rose e um da Contém Grama, pra mostrar que o resultado fica super igual. Não dá quase nenhuma diferença com o produto mais caro, com o produto mais barato, com o produto mais pastoso e com o produto mais líquido. Apesar do resultado ficar bem parecido, eu gosto mais do pastoso, que no caso da Contém Grama. Que eu acho que fica um aspecto mais bonito, mais natural. E eu gosto de algo mais natural do que algo mais artificial, mais pesado. E eu vou usar essa poleta da Belly Angel. E ela tem esse tom pretinho e esse tom marrom. E eu vou misturar os dois, porque meu cabelo é muito preto. Então, se eu usar uma sombra quente, vai ficar horrível, porque meu tom de pele, meu fundo de pele é neutro. E não combina nem um pouco com a sombra com o fundo quente. Então, eu tenho que sim que usar um preto e misturar ele com um marrom mais acinzentado, mais puxado pro tom frio, né? E eu começo desenhando ela certinho por baixo, de uma forma que eu consiga pegar todos os fios e deixar eles bem certinhos no lugar. E com o que sobrar do pincel, eu já venho no início da minha sobrancelha e já simulo fios. E eu sempre faço isso com o pincel deitadinho, porque aí já pinta tudinho e fica algo bem mais natural. Eu uso esse pente também, que é pra ele ajudar mais ainda a tirar o excesso e deixar mais bonita. Do outro lado é a mesma coisa, eu delimito embaixo de uma vez logo. Não demoro muito na sobrancelha, porque eu já tenho prática. Mas, se você não sabe fazer, vai fazendo aos poucos, que ao longo do tempo você vê que é rapidinho que você vai conseguir fazer essa sobrancelha. E lembrando sempre de pegar a sombra do meio e o que sobra no pincel passar no início, tá? Eu não gosto de deixar no início muito forte, porque eu acho que fica muito pesado e pra mim, que eu gosto de usar isso no dia a dia, eu prefiro usar desse jeito que eu mostro pra vocês. Agora eu venho com um corretivo pastoso e vou delimitar a minha sobrancelha. Essa delimitação você precisa ter prática e muita paciência, muita calma, muita precisão, tá? Não é de primeira que consegue fazer certinho. Inclusive eu, que já faço há muito tempo, acabei errando e vocês vão ver. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa parte. E você precisa usar um pincel bem preciso, bem fininho, de cerdas sintéticas. Esse custou R$3,00, ele é da Real Love e eu não troco ele por nenhum. E vocês vão ver que eu vou errar. E nesse erro eu já vou consertar muito facilmente, é só você passar a sombra por cima de onde você errou e voltar depois com o corretivo e delimitar na área correta, tá? Porque eu errei, então, né? Olha aí, gente, tá vendo? Eu também tenho muita prática e acabei errando, então... É normal errar. Volto com o corretivo e já delimito tudo. Já delimito um pouquinho ali na frente, sem deixar nada muito marcado. Do outro lado eu faço a mesma coisa. E eu já volto com o pincel chanfrado de novo e já vou passar a sombra onde eu achei que ficou muito claro, onde eu não gostei, pra ficar perfeita do jeito que eu gosto. Já passo a esponjinha e é isso. Em seguida eu só passo uma sobriluminadora abaixo da minha sobrancelha e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês, de ir lá nas minhas redes sociais e comentar, me mandar direct do que vocês querem ver aqui pro canal, né? Pelo canal. Vou estar atualizando bastante o canal nessas férias, nessas semanas. Então é isso. Beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo.